Música Nos últimos tempos, temos nos deparado com notícias tão arrasadoras Que temos a sensação de que estamos voltando ao tempo Que estamos retrocedendo e não avançando Principalmente quando o assunto está ligado ao sexismo Ou seja, a discriminação pelo sexo E é isso que nos moveu aí, esse encontro que nós estamos fazendo aqui Com a aluna Ana Clara Gasparetto, do curso de jornalismo da Unimap Com a Clara Grisotto, que também é aluna do curso de jornalismo da Unimap E com a Veridiana Davi, que é do grupo Enegrecendo Feminismo Meninas, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje O nosso objetivo é fazer essa roda de conversa Para a gente discutir alguns assuntos Que põem a mulher como foco na notícia E que nos últimos tempos a gente vê que as notícias Geralmente são negativas e não positivas E aquela questão, a gente sabe que a mulher sempre foi Sofreu bastante preconceito Isso não é atual, não é mérito dos dias atuais Até anotei uma frase aqui Que os tempos são diferentes, mas os discursos são iguais De muito tempo E acho que para a gente iniciar essa nossa conversa A gente percebe um movimento aí no Brasil Que pede a saída, principalmente das mulheres Que pede a saída do presidente da Câmara, o Eduardo Cunha Com esse projeto de lei 5.069 do ano de 2013 Que foi elaborado por ele Que coloca alguns empecilhos Com relação às mulheres que foram vítimas de estupro A gente vê que Ele quer dificultar o atendimento Parece que a mulher é a culpada pelo estupro Queria saber como vocês veem essa questão Eu percebo que a situação é uma dificuldade Uma das alegações dele Foi que as mulheres poderiam acabar alegando Que elas foram estupradas para praticar um aborto Primeiro que eu acho que o Cunha E no geral o aborto é um tema muito tabu É um tema que praticamente a gente não conversa sobre E quando conversa geralmente é para recriminar É para apontar dedo na cara Mas abortos acontecem no Brasil Acontecem no mundo inteiro Sendo legal ou não Mas é um absurdo você considerar Que vão ter mulheres que vão alegar Ter sido estupradas Para fazer um aborto Essa situação em si já mostra Como que o problema é grave Uma mulher tem que alegar Que ela foi estuprada Para ter a chance de praticar um aborto Eu não acho que isso aconteceria Se acontecer também Não acho que seria tão em larga escala Porque o aborto é uma prática muito invasiva É uma prática que mexe com o psicológico Mexe com o físico Então a gente vê como que é rasa Arrasa o pensamento dele sobre Como se fosse assim Hoje acordei Depois de uma transa que não deu certo Ah vou fazer um estupro Vou fazer um aborto Desculpa Ah vou fazer um aborto Como se fosse assim Tão simples É absurdo Como se fosse um atalto Como se ai Nossa esqueci de tomar pílula Esqueci de usar camisinha Tudo bem Vou praticar um aborto Não é assim que funciona E as vítimas de estupro Já se sentem tão envergonhadas Muitas vezes nem denunciam Como elas iriam a um posto de saúde Por exemplo Ah fiz sucrada Vim agora realizar um aborto Não tem nexo né Porque tanto se bate na tecla De que as mulheres Têm que praticar denúncia Que muitas não conseguem Por vergonha mesmo Não dá pra entender né Então é completamente oposto E ainda por cima Os profissionais da área de saúde Tem a questão da pílula do dia seguinte Que não vai poder ser distribuída mais Ou seja Não dá pra entender Qual é a pretensão Desse projeto de lei né Estão tratando a pílula do dia seguinte Como se fosse um erro do abortivo Que não é A pílula do dia seguinte É método de prevenção Com uma camisinha Com uma pílula Então Ninguém transa no dia E no outro dia tá grávido Sabe Então Eu acho que Tem que ver isso Que eles estão tratando Completamente errado Essa questão E a questão de De ter que provar O estupro É muito absurdo Tipo É uma humilhação a mais Pra mulher Porque muitas vezes Você chega numa delegacia Pra fazer um B.O. As poucas que conseguem E ela é ainda mais Humilhada Sabe Tipo Ela vai ser culpabilizada Então Perguntar Por que você estava andando Nessa rua escura À noite Sabe Por que você estava usando Essa roupa Essa hora É muito absurdo É uma humilhação a mais Fora o ato Da série O próprio conceito Do estupro É muito complexo Né Porque Estupro não necessariamente Ah Eu Alguém Algum desconhecido Me agarrou Me estuprou No matagal Não Pode ter sido Algum desconhecido Que Sei lá Me agarrou à força Me beijou à força Ou simplesmente Colocou a mão na minha calça Obrigou a fazer Alguma coisa com ele É muito complexo Não é necessariamente Só O ato consumado Em si Com a penetração Envolve muita coisa Até isso Já teve relato De mulheres Que assim Sofreram estupro De Por exemplo O homem Só passar a mão nela Só Passou a mão nela E A própria delegada Falar Mas então você não foi estuprada Né Você só foi assim É um estupro assim É uma invasão do seu corpo E Acho que assim De tudo Quem coloca um projeto De lei desse Que a pílula é abortiva Mostra um total Desconhecimento De saúde De anatomia De De tudo Acima de tudo é isso Como eu falei Na aventura do programa É um retrocesso Porque O aborto É legalizado Para a casa de estupro Há 75 anos E 75 anos depois Parece Improvável Que eles ainda queiram Discutir essa questão Como se fosse algo É Muito errado Né Porque Uma mãe Né Uma mulher Ter que criar um filho Né Que ela não planejou Ela não desejou De um cara Né Que estuprou Violentou Não tem nexo Né É um absurdo E muitas vezes Nem é por desconhecido Pode ser um marido Um namorado Sabe O simples dato De você Fazer sexo Com uma pessoa Quando ela não está com vontade É um estupro Não é porque pegou a força É porque Tipo Persuadiu Pode ser De muita maneira Não é Um abuso psicológico É uma violência Só que nem sempre O ato É violento E a maior incidência Lembrando que É em crianças e adolescentes E por pessoas próximas As pessoas que frequentam a casa Amigos Não é porque seu marido Não é porque seu namorado Que você é obrigado A fazer sexo A hora que quiser A hora que você não está afim Não tem que fazer É E é um Estupro é um conceito Assim É tão Tão complexo E é tão tabu Que é difícil Até para a mulher Entender Quando ela foi estuprada De verdade Acho que às vezes Acontece um pouco Da gente passar uma situação Que a gente achou desconfortável Mas fica Nossa Mas será que foi mesmo? Será que eu não estou confundindo? Eu não estou exagerando? Será que eu também não cedi um pouco? É Não faz Tipo Mas eu consenti Sabe? Só que na verdade Não consentiu Foi uma Total manipulação Ali Então Não foi consentimento Foi Manipulado Só que a mulher A gente sabe que ela é reprimida sexualmente Desde criança Porque para o homem É sempre uma festa E para a mulher É aquele tabu Não se pode falar desse assunto É um assunto proibido Então acho que tem muito dessa questão também A mulher não pode ser Não pode ter sexualidade Porque uma mulher sensual É p*** Uma mulher Se você Gosta de sexo Você p*** Você Fez sexo com tantos em um dia Você p*** Agora o homem não O homem pode Porque Acho que a gente pode pegar Até um pouco Falando nessa questão De algo que aconteceu Aqui na nossa cidade mesmo Em Terescava Em outra universidade Na USP Na Exalc Que foi aquela lista Com o nome das meninas Com quantos caras Elas já tinham dormido Quer dizer Uma Total Pra que né Pra que Qual o objetivo disso Se elas tivessem feito sozinhas Não tinha um cara lá Foi errado Só porque elas eram mulheres E os caras Que dormiram com todas elas A gente pode usar Você Eu Falo por mim Eu uso A hashtag Para a punha Dei também Sim Todo mundo Com certeza Claro Eu acho que Nesse caso da Exalc O que dá impressão É o seguinte Parece que Quando uma mulher Ela tem O domínio Sobre a sexualidade dela De assumir Não Eu gosto de fazer sexo Eu gosto de transar Eu vou transar Com quem eu quero De alguma maneira Ela tem que ser Recriminada Por aquilo que ela tá fazendo Essa lista da Exalc Me deu muito essa impressão Tipo Ok Essas meninas Então Elas fazem sexo Com quem elas querem Tudo bem A gente vai devolver Então Pra elas Pra colocar elas No lugar dela Pra mim Soou muito como isso Soou muito como Ó Vocês ainda são As inferiores Vocês ainda são a puta E a gente A gente é foda Foi isso pra mim Você pode fazer o que você quiser Mas Pra mim Vai perder o valor Pra mim Eu É Eu não recrimino Mas pra mim Eu não quero Tá Então Tipo Eu sei recriminar É igual aquele conceito De Ah Eu prefiro uma mulher Que é mais difícil Porque eu tenho O gostinho de vitória Se eu acho que ela é fácil Eu acho que ela ficou com vários E daí Ela ficou com vários Qual que é o problema É Seja homem Seu diferente Né Pra ela querer É muito mais Uma questão de ego Tipo Pra você se sentir bem Ela tem que ser difícil Pra você sentir um saborzinho De conquista Deixa ela Sair com quem ela quer Deixa ela ficar Quanto ela quer Ela É de masculinidade Exato É de ser provável Com o sentimento Exato Tipo Ela tá bem assim Se você precisa de uma atitude dela Pra se sentir bem O problema é com você Não é com a mulher Mas é Mas é a questão do ego masculino Uma coisa muito frágil Uma coisa que parece Que tem que toda hora Se pôr à prova É bizarro Acho que a gente pode falar Que talvez Algumas pessoas Que estejam nos assistindo Ou nos vendo na internet Podem falar Ah Um bando de feminazes Conversando Que é outro conceito Que surgiu Desqualificando o feminismo Só que muitas pessoas Até a gente vê algumas mulheres Recriminando o feminismo Não dá pra entender Então é bom a gente até Fazer essa diferenciação Entre o feminismo e o femismo O feminismo ele prega A igualdade Entre o homem e a mulher O femismo Se É O contrário do machismo Prega a superioridade Da mulher perante ao homem Então acho que as pessoas Têm que entender um pouco Desse conceito Pra não criticarem Algo que elas não conhecem Porque o feminismo Não lutou pelo direito Das mulheres Se hoje a gente pode trabalhar Não É Ainda tendo reconhecimento Que a gente deveria Por questão salarial Mercado de trabalho Que às vezes as portas São um pouco mais fechadas Em algumas áreas Para as mulheres Foram porque outras mulheres Sacrificaram Pra que a gente Tivesse esse direito Direito ao voto Que a mulher não fosse Só mais um instrumento Do homem Um objeto E uma coisa Que me incomoda muito Não sei vocês Mas é que Hoje eu percebo mais Entrar numa loja De brinquedos Você vai vendo Brinquedos de menina É geladeira Fogão Panela Você vai ter Aquelas vassourinhas A mulher foi criada Pra ser empregada Pra ficar em casa Pra ser do lar Não que ela não possa Ser isso também Mas agora A mulher já é Desde criança Não é isso O que você vai ter que fazer Você vai ter que cuidar da casa Cuidar do seu filho Cuidar do seu marido E acabou Enraizado Tanto que Tem aquela imagem Muito compartilhada Que Ironiza o fato De tipo Você não gosta Se seu filho Brinque com boneca Por que? Você tem medo Que ele se torne um pai? Então tipo A mulher é criada Pra ser mãe E o homem Até hoje Sabe Criado pra fazer Outras coisas E quando acontece Daí quem é Discriminada E responsabilizada Também é a mulher Como a questão do aborto Uma questão Que a mulher Como assim Você vai fazer um aborto? Você foi criada pra isso Você foi criada Pra ser mãe Como que você não quer ser mãe? Tá? E existe até uma ideia De que a mulher Que acho que todo mundo Já ouviu Que a mulher amadurece Mais rápido Que o homem A mulher sempre é mais madura Eu já não concordo Eu percebo que assim Não é que a mulher Amadurece mais rápido Mas desde pequena A gente acaba Absorvendo responsabilidades Que a gente não vê Que dão pros meninos Esse negócio mesmo De desde pequena Você ganha uma boneca Porque ela é sua filhinha Você vai cuidar dela Como se ela fosse sua filhinha Pra cuidar como se fosse sua casa Na própria casa Assim Você que vai lavar a louça Você que vai ajudar A mamãe a limpar a casa Porque você é a menina A própria questão De desde Sei lá Dos sete, oito anos A gente já vai tendo Com as mudanças do color Vai, não pode sair de short Porque os homens vão olhar A gente acaba tendo responsabilidades Muito mais cedo A gente acaba Sofrendo algumas pressões E tendo que ver o mundo Com outros olhos E isso trava uma maturidade maior Mas não é que É biológico São as situações O meio que a gente é criada Que acaba provocando isso A gente vive em uma sociedade Que é totalmente patriarcal Que é totalmente machista A gente vai crescer Com esse costume Que é uma coisa Que a gente já não percebe Dar para os meninos Peri, aproveitando que a gente Entrou um pouco Nessa questão do feminismo Eu queria que você falasse Um pouquinho Do grupo que você faz parte Que é o Enegrecendo o Feminismo Como vocês trabalham Esse assunto tão polêmico? Então, o grupo Ele tem como função Dar voz às mulheres negras Porque se a gente vê Boa parte dos grupos feministas Principalmente os grupos Aqui de Piracicaba Que eu também faço parte Fala da questão Da mulher branca na sociedade E a mulher negra Já é um outro contexto A gente sofre uma dupla opressão O machismo junto com o racismo Então a gente usa o grupo Para dar voz Para as meninas negras E mulheres negras Debatendo sobre Coisas que acontecem Com a gente Desde sempre ligado A machismo E a racismo E Veri, tem alguma história Que você poderia compartilhar Com a gente? Bom, são várias as histórias E acabam sendo As mesmas histórias Não diferencia muito Mulher negra Duplamente desqualificada Tanto para questões sexuais Quanto para questões de trabalho E posso contar um relato meu? Lógico Uma coisa pessoal meu Que eu percebi Eu trabalhei dois anos Como professora da rede pública E eu percebia muito disso Em sala de aula Os alunos respeitarem Apenas os professores homens Já as professoras mulheres Não tinham Nenhum respeito E quando eles viam Uma professora No meu caso Uma figura Uma imagem Vamos colocar assim Forte Eles se assustavam E a Como fala? A repressão deles Para cima de mim É duplamente Forte Chegou um caso De eu comentar Conversando com as meninas Da sala Principalmente Sobre feminismo E tudo mais Questões ligadas Às mulheres Eu esbocei A minha opinião E os meninos do fundo Ficaram em silêncio Tipo Não gostaram Da minha opinião E começaram A me boicotar Nas aulas Não vão prestar atenção Nas aulas dela Não vão participar Das aulas dela Ai, a professora Feminazes Chegou Então não vamos Começa a bagunça No fundo E dane-se ela Então é uma coisa Que infelizmente Está bem enraizada Continua enraizada Na nossa sociedade E no meu caso De tantas outras Mulheres negras Duplamente Ligar o machismo Junto com o racismo É, eu imagino Como deve ser difícil Porque já é Assim Como fala A gente já sente Esse preconceito Como você falou Sentir um duplo preconceito Sim, é bem complicado É muito complicado Afeta muito Lógico que Tanto mulher negra Como branca Afeta Mas cai muito Assim Sobre a gente Recai muito Muito, muito, muito É porque são Vivências diferentes Isso Que nem ela falou Eu quando comecei Estudar sobre feminismo Eu percebi Que assim O preconceito Como mulher Que eu sofro Eu Branca Loira Magrinha É diferente De uma gorda Com um cabelo crespo Que seja Isso já é Meio que uma imposição Entendeu É diferente O que eu sofro Do que uma mulher negra Sofre No geral O que nos une É o fato De a gente ser mulher E sofrer com o machismo Acaba diferenciando Por conta das vivências A vivência de uma mulher branca Diferencia A vivência de uma mulher negra Diferencia A vivência de uma mulher Lésbica Negra E gorda É totalmente diferente Então E muitas feministas Não gostam disso Ah, fica naquele sonho Naquela utopia Ah não É o feminismo E tal Mas vai uma mulher negra Ou Uma mulher diferenciada Vão colocar assim Falar Querer seu espaço Elas não dão espaço Que nem eu vi uma imagem Esses dias na internet De todas as princesas Tipo O feminismo Aí quando vinha Aquela princesa negra Que eu não vou lembrar o nome agora Que surgiu Da princesa e o sapo Elas calavam Essa princesa negra Então quer dizer Quando vem algo de fora Que não é Aquilo padrão Vamos colocar assim Então a gente não vai dar voz Então por isso que surgem Bastantes grupos na internet Principalmente E nas capitais Que eu vejo muito Surgem para dar voz Porque acontece muito Aconteceu uma vez aqui comigo Num grupo que eu fazia parte De feministas aqui de Piracicaba De Ah, é Vamos colocar uma pauta Sobre alguma coisa de racismo Chega a mina branca Querendo silenciar Essa vivência Mas é uma vivência que Nem ela tem Ela não pode falar por mim E acaba silenciando Acaba não aceitando Para viver naquele conto De fadas Que seria o feminismo E é bom Até agora Para a gente encerrar O nosso primeiro bloco Aproveitar o gancho Que você falou Um pouquinho da internet A gente vê muitos movimentos A internet Tem tanto seu lado bom Quanto seu lado ruim Porque também serve Para espalhar coisas positivas E coisas negativas E um lado positivo da internet Já que a gente estava comentando Do Cunha Foram que as manifestações Contra o Cunha Não tiveram espaço Em lugar nenhum Da mídia São os grupos Que estão Estavam presentes Colocaram fotos Cartazes das mulheres Mas foi o único espaço Acho que a gente só ficou sabendo Que está realmente acontecendo Todo esse movimento Porque as pessoas Postaram na internet Porque na televisão Nos jornais A gente não tem notícia Nenhuma Do que está acontecendo E eu acho que a internet É uma aliada É uma aliada E uma inimiga também Do feminismo Porque é muito atáquica A gente só Que chamem a internet Muito Muito Homem machista E conservador Nível master Assim Que Parece que a opinião É blindada Na internet Que não existe isso De Ai ninguém vai me pegar Porque eu estou na internet Não é assim gente Nem um pouco A internet não é Mais terra de ninguém O escudo de olho é crime Sabe Não é qualquer coisa E acaba sendo uma aliada Para dar visibilidade A um movimento Porque Você vê que É um tempo Que é um tempo Agora Ultimamente Começou essa onda Feminista Tudo bem que Fazia muito tempo Muito Muitos anos É muito antigo Só que Eu acho que as redes sociais Ajudaram muito Para a expansão dele Muito para a visibilidade De mulher É Então nós vamos Para um rápido intervalo E já voltamos Com mais discussão Aqui no nosso programa Hashtag Até já Qual é o valor da solidariedade Diante dos desafios Que temos que vencer Todos os dias É simples Só conseguimos ser felizes De verdade Se todos nós Vencermos juntos Por isso Por isso a campanha De Natal Da LBV É o elo Que liga você A milhares De histórias De gratidão Neste Natal O seu gesto De boa vontade É o melhor presente O seu gesto Nosso programa está de volta e hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Unimap as duas alunas do curso de jornalismo, a Ana Clara Gasparetto e a Clara Grisotto e a Veridiana Davi, que é do grupo Enegrecendo o Feminismo. E a gente está falando um pouco sobre os assuntos que têm sido abordados na mídia e que colocam a mulher como foco principal da notícia, mas nem sempre por um lado muito positivo. A gente vê violência contra a mulher e um dos casos que chamou a atenção foi até um caso de pedofilia que também envolve uma menina, porque a gente não pode nem chamá-la de mulher ainda. Foi a questão da participante do Masterchef Junior, programa da Band. Acredito que todo mundo ficou sabendo, porque teve uma grande repercussão dos comentários que alguns homens fizeram na internet a respeito dessa menina. Eu queria saber, como que vocês viram? Vocês chegaram a ver os tipos de comentário e toda essa repercussão gerou uma outra hashtag criada por uma ONG, que era sobre o primeiro assédio e a gente viu que, acho que igual a Clara nos bastidores estava comentando aqui uma questão até no ônibus, que você falou. Eu também tenho alguns casos que a gente pode compartilhar, não sei de vocês, mas acho que toda mulher já sofreu algum tipo de assédio por parte dos homens, né? É, quando começou a hashtag do primeiro assédio, eu confesso que eu nem procurei ler, porque eu, não sei, eu sou uma pessoa que eu acabo lendo e fico chateada, eu absorvo muito aquilo. Até pra gente ter passado, porque pra mim toda mulher passou por uma situação do tipo, até por ter passado a gente acaba lembrando e... Só que eu também comecei a pensar, nossa, quando será que foi o meu primeiro assédio? E eu, sinceramente, não lembro, porque são muitos, são muitas situações, mas eu lembro de uma situação que também demorou um tempo pra eu associar que talvez fosse um assédio. Eu devia ter, o quê? Uns oito, nove anos e eu estava numa festa junina com o meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão. E acho que eu fui pegar, assim, fui numa barraquinha pra brincar, alguma coisa assim, e veio um senhor do meu lado e começou a puxar assunto. Mas um senhor, senhor mesmo, já devia ter uns sessenta anos, e começou a puxar assunto, perguntar meu nome, e nisso eu lembro que meu pai veio e me puxou. E assim, na época eu não me associei, mas hoje eu penso e falo, poxa, né, o que que um senhor estava puxando assunto comigo, perguntando meu nome? É estranho, né? Dá o que se pensar mesmo. Eu tinha uns oito, nove anos na época. Sim, aquela situação de mesmo quando a gente é criança, a gente tem que pensar do tipo de roupa que a gente vai usar pra andar na rua, porque a gente sabe, ah, naquele trajeto, vou passar em tal lugar, vou passar na frente de um bar, que tem sempre alguns homens que mexem, não sei o quê. Eu morava também, e na rua da minha casa tinha um barracão, e tinha sempre o segurança que ficava na porta. Então, todo dia que a gente passava, ele falava, olha pra minha mãe e pra mim, assim, e quando eu passava sozinha, aí ele já tentava puxar mais assunto, e quando eu não ia, ele perguntava pra minha mãe se eu estava em casa sozinha. Então, assim, aquilo também me incomodava muito, porque o cara ficava, sabe, naquela, parecia um urubu em cima de carniça, sabe? Ficava aquele assédio bem descarado. E acredito que todas as mulheres já tenham ouvido um gostosa, um psiu, e às vezes isso não é um elogio, a gente se sente incomodada com esse assédio. Sim, a mulher, ela é sexualizada desde muito pequena. Desde muito pequena, tanto que tem, a gente, os primeiros assédios, geralmente, é com pessoas da família, com conhecidas, não é com pessoas da rua, com cara que você encontra na rua. Então, eu, quando tinha mais ou menos uns oito, nove anos, eu lembro que comprei uma saia pregadinha que estava na moda, e ia para os churrascos de família com essa saia, até que teve um dia que o namorado de uma tia minha começou a passar a mão na perna e começou a subir, e eu fiquei assustada, e no dia seguinte peguei e conversei com a minha mãe, porque desde pequena ela já dava uma liberdade para poder conversar, para poder expor alguma coisa. conversei com ela, falei assim, olha, aconteceu isso, 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 aquilo. Ela contou para a família inteira, fez um escândalo, e no final acabou que quem era a culpada era eu, por estar de saia, sendo que eu tinha oito, nove anos na época, por estar de saia, e fui proibida de ir para as festas de família, por causa dessa pessoa, e ele ficou ileso. A vítima da história, né? Sempre é mulher, né? Nunca é o homem. A culpada, né? Sempre é a mulher. A culpada sempre é a mulher, não o homem. É verdade. É verdade. Eu acho que com oito anos você vai pensar em vou seduzir alguém. A minha intenção é essa. Você está usando uma sainha porque está na moda, porque você quer usar. Até hoje, assim, você usa uma sainha porque você acha bonito. Agora a gente vai ter que pensar o que o outro vai achar se a gente vai usar nessa roupa. Eu que tenho que achar. Eu que tenho que me sentir bem. Eu que estou usando a roupa. Um dos comentários, inclusive, sobre a Valentina, do Masterchef, foi, ah, se tiver consentimento não é estupro. Gente, uma menina de 12, 14 anos, de 15, para um cara de 20 e poucos, não tem consentimento. Você é o adulto da coisa, sabe? Se uma criança chega para você e pede uma faca da cozinha, você vai dar? Ela não tem noção. Ela quer a faca, mas ela não tem noção do que ela quer. Então, tipo, você é o adulto, você tem que medir a atitude. Então, tipo, não é consentimento, não tem noção nenhuma do que ela quer. E depois de toda essa repercussão no programa seguinte, a gente viu que ela nem apareceu no programa, né? Ana, você falou que viu que foi a família que pediu. É, eu ouvi falar que foi a família. E eu acho mega problemático, porque eu acho que a Band poderia ter dado, sei lá, pelo menos um programa falando sobre, conscientizar, mas, infelizmente... Apaga totalmente, né? Tipo, ai, vamos silenciar, não aconteceu nada, vamos continuar o programa. Não aconteceu nada, porque vai acontecer. É o mesmo que a gente vê instituições, que nem, voltando no caso do Exalc, acabam fazendo. É, o negócio da lista das meninas, explodiu. Foi um negócio. Que fim deu? Que resultado que deu? Não acontece nada, não tem uma punição, rola todo um lance de você abafar o que aconteceu. Tem um amigo meu que estuda na USP, e ele comentou que um cara que estuda na sala dele estuprou uma menina, a menina fez um escândalo, a menina foi na diretoria, o cara tá lá, tá na sala, não aconteceu nada, parece que foi suspenso de umas aulas, como se isso, de alguma maneira, fosse absorver o trauma, fosse uma punição. A gente percebe que nas instituições, ninguém sabe lidar com essa situação, e isso contribui pra que a gente, pra que continue esse ciclo da gente se culpar pelo que tá acontecendo, continua a manter o ciclo da mulher sempre como inferior. É, é uma série de coisas. A Band poderia muito bem ter dado, emitido uma nota, falado sobre isso no programa, puxado isso em outro programa, mas não, é, não sei o motivo, não vai. Simplesmente vamos esconder a menina pra ninguém falar mais dela. Como se fosse resolver o problema dela, vamos esconder ela, entendeu? E eu vi um depoimento de um rapaz no Facebook, ele falou que era à noite, mas assim, não era muito tarde, ele tava encostando na árvore, falando no celular, daí passou uma menina, viu que ele tava lá e a menina começou a andar mais rápido, ficou com medo dele, e olhando pra baixo pra não olhar pra ele, pra não dar aquela sensação de que estava correspondendo, né, alguma coisa. Gente, a gente tá no século 21, 2015, a gente tá que a mulher não pode andar em verdade onde ela quiser, onde ela tem que pensar o que ela vai fazer, por exemplo, se ela olhar pro cara, eu tô correspondendo a uma coisa que, tipo, se ele tá olhando com uma atração pra mim, eu não posso corresponder, tem que olhar pro chão. Não dá pra imaginar que nos dias de hoje a gente vivencia esse tipo de situação ainda. E ainda, sobre a hashtag do primeiro assédio, os homens criaram o meia-culpa. É. Então, tipo, que eles falam sobre, ai, peço desculpa, eu já fiz, não vou fazer mais, não sei o que. Gente, a gente quer saber disso, tipo, vai, você já seja uma menina e agora tá pedindo desculpa, e daí? E, sabe, simplesmente, boca. Você tá ridicularizando, né? Tipo, eles querem, parece que eles querem fazer aquilo sobre eles, sabe? É uma coisa sobre a gente, eles querem fazer sobre eles mais uma vez. Então, tipo, eles têm que se meter no meio. É igual o feministo, né? Sim. O homem que se mete no meio. O feministo. Até porque o feminismo, assim, é feministo, né? Porque, assim, se você se sentiu tocado pela situação, se a carapuça serviu porque, nossa, realmente eu já fiz, você não precisa anunciar pros sete ventos, ó, gente, tô me sentindo culpado. Muda suas atitudes, muito simples. Quem tá praticando do seu círculo de amigos, sua família, vai, fala que tá errado. Agora, isso, ai, meia-culpa, não, gente, desculpa. A gente não quer desculpa, a gente quer mudança, a gente quer que vocês mudem a atitude de vocês. Me desculpa e fazer amanhã de novo, não adianta nada. E o feminista é aquele cara que, ai, eu super apoio o movimento. Eu adoro ter um feminista. Mulher tem que ser empoderada mesmo, mulher tem que ter igualdade. Mas na hora que a mulher vai falar, eu tô falando. Não, tio, você não sabe falar sobre feminismo, eu sei. É, eu sou. E na hora que tá na rodinha dos amigos, quando o amigo é machista, não corrige. Não, na hora que é na rodinha dos amigos, esquece que é feminista. É aí que ele devia utilizar, né, já que, infelizmente, a nossa sociedade é tão assim, né, machista, patriarcal. Usa esse poder de fala que dão pro homem, né, e vai lá, corrija o coleguinha do lado, né, Já que você não escuta uma mulher feminista do seu lado, usa, né, esse dom que te deram, né. A mulher não é feminista, é a feminaz. É a feminaz, é a feminaz, então. Já que a feminaz tá louca aí, dando o peti, né, escuta o coleguinha. O mais contraditório é que todo homem tem uma mulher na vida dele. Gente, a mãe dele, se não tem a mãe, tem a avó. E por que essa falta de respeito com a mulher, né, sabe, não entra na minha cabeça. Porque, gente, podia ser a sua irmã, sua mãe, sua tia, eu tenho certeza que alguma delas já vivenciou esse tipo de situação. E mesmo assim, eu não mudo minha postura. É engraçado, né. É complicado. O que nem você falou, né, agora, tipo, já que te deram esse poder de fala. Tem uma coisa que, nossa, eu fico irritadíssima. É a gente, mulher, a gente fica batendo na pétala aqui, ó, tal coisa, tal coisa, ai, tá bom, tá, ó, beleza. Já aconteceu comigo. Aí acontece, o cara vai e fala, nossa, que legal, olha como ele apoia as mulheres, olha como ele é gente boa. Pimenta, né, porque eu vejo muita menina compartilhando texto de feminista, ai, que lindo, nossa, ele apoia, que homem maravilhoso. Só que é uma coisa que mulher fala diariamente, gente, por que que você compartilha com o cara, falou assim? Por que você compartilha com o cara, falou? Vai dar biscoito pro cara, pra quê? E, Clara, queria até que você falasse um pouquinho, a Clara tá se formando esse ano no curso de jornalismo e o trabalho de conclusão de curso dela é respeito do sexismo, mas no mundo do futebol. Isso, a gente fez um trabalho, quando eu tava no segundo ano da faculdade, eu li um texto sobre cobertura sexista, sobre jornalismo sexista e me interessei muito, achei muito bacana e achei muito pouco material sobre isso. Porque, como eu me interessei, eu comecei a procurar pesquisas, trabalhos e achei muito pouco. Eu lembro até que quando eu li, falava sobre casos, assim, de cobertura jornalística, por exemplo, usando o caso daquela dançarina que foi assassinada pelo namorado. A imprensa sempre cobre como, ai, ela foi, ele matou por ciúmes, ele matou porque ele amava muito ela, ele não aguentou perder. Ah, ela atraiu ele, de alguma maneira, de alguma maneira a imprensa tenta assim, olha, tadinho do homem, ele tava apaixonado e ela, e poxa, coitada, ela largou ele. Então, foi sobre isso que eu pesquisei e achei muito interessante. Eu decidi que eu queria fazer o TCC sobre isso e quando eu cheguei no momento de escolher, que eu filtrar a cobertura, eu achei legal falar sobre a cobertura esportiva. Porque, conversando também, não sou só eu, são três pessoas no grupo, a gente achou legal falar sobre a cobertura esportiva, porque o mundo esportivo ainda é feito por homens e para homens. O principal público do esporte ainda é homem. E se a cobertura esportiva continua machista, continua sexista, e ela tá sendo transmitida pra homens, isso também, de alguma maneira, tá ajudando a manter aquela ideia de mulher no seu lugar. Porque ela não tá fazendo a sua parte, entendeu? A gente achou que seria legal mostrar esse lado. Então, a gente fez uma análise das matérias do Globo Esporte, do ESPN e do Terra, dos portais esportivos, sobre as matérias que a gente contabilizava mulheres e como que as mulheres estavam sendo retratadas. E foi bem impressionante, porque a gente pegou quase 5 mil matérias, só 4% tinham mulheres, que deram 209 matérias com mulheres. E, assim, muitas eram... Às vezes a matéria até falava alguma coisa, tipo, ah, é atleta X, ganhou tal, tal, tal coisa, mas no final falava, a gata de 1,70m, loira e com corpo espiritual. É pra dar risada, né? A gente ri pra não chorar, né? E você vê até nos programas, tipo, se tem uma mulher, é aquela que ela tá lá pra entretenimento, não pra... É aquela gostosona, tal, e na hora de falar sobre o esporte, ela não fala. Ela só tá lá pra entretenimento do homem. Pra fazer o meio campo, né? Ou se não era assim, por exemplo, falava da carreira dela, no final, ah, ela não tem planos pra ser mãe, mas já está com... namora há 3 meses, não sei. Coisa que a gente não via na cobertura com o homem. E, inclusive, assim, numa conversa que a gente teve como grupo ontem, né, os 4 integrantes se reuniram, que a gente tá em fase de finalizar o DSC, a gente falou sobre isso, que a gente, estando por dentro do assunto, estando dentro da pesquisa, a gente percebe que nós temos isso também. Quando a gente tava escrevendo roteiro, às vezes a gente ia falar, por exemplo, da Ronda, a gente parecia que ia no automático falar loira de corpo escultural, porque é um negócio que tá na gente, é um vício do jornalismo. E jornalismo é formador de opinião, jornalismo é o que mantém as coisas ou quebra as coisas. Eu acho que o nosso papel, como jornalista, é fazer diferente. É fazer diferente, tiver essa situação e falar, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô falando que ela é uma loira escultural e não tô falando, dono de coxas lindas, Cristiano Ronaldo, desfila em campo, esse tipo de coisa. Então, a gente quis fazer trabalho sobre isso, pra mostrar que existe essa visão também e não é legal, não tá fazendo bem. Aproveita que você falou um pouquinho da Ronda, até não sei se eu vou fugir do assunto, mas eu não aguento mais ver notícia dela na internet falando do uso do lubrificante. Não sei se você viu uma entrevista que ela deu falando que homem que usa lubrificante é porque é preguiçoso. Você vai sair em todos os portais, faz mais de um mês que já tem essa notícia, toda hora ela pipoca de novo. Eu falo, gente, será que ela deu essa entrevista mesmo? Em que contexto ela deu essa entrevista? Porque, gente, só falam isso dela, assim, ninguém fala mais da Ronda como atleta de MMA. Não, ela só tem aparecido porque ela tava namorando um ciclano, que ela terminou, que daí depois que ela tava com o Flávio Campo, que é uma judoca brasileira, e agora ela falou essa questão do lubrificante. Então é bem isso que você falou mesmo. Por que as mulheres não aparecem pelos méritos, por exemplo, no esporte que elas têm, nas competições que elas ganham, que elas se desenvolvem? Não, é sempre a questão voltada ao físico, né? Uma coisa que foi interessante também, que a gente pegou, a gente quis tratar da questão da musa. Com o nome do nosso TCC, do nosso trabalho é Musa, a missão de ser mais que bela. E a gente quis fazer uma coisa, o Musa é meio ambíguo, é tanto a Musa, a Musa do Paulistão, a Musa do Judô, a Musa do Futebol, quanto a Musa, mulheres que inspiram pela história, pela trajetória, pela caminhada que elas percorreram. E a gente entrevistou atletas e a gente perguntou pra elas, né? E aí, o que vocês acham desse lance de Musa do 15, a gente entrevistou a Musa do 15 em Cuescaba? Você acha que isso, vamos dizer, deixa o esporte, sei lá, traz uma imagem ruim pro esporte ou ajuda a promover? E ela falou, olha, assim, ajuda a gente. Muitas delas falaram isso. Pode até não ser legal, mas ajuda a gente a conseguir patrocínio. E mulher, ela já tem mais dificuldade pra conseguir patrocínio. Então, a Musa acaba sendo um caminho que elas têm que seguir pra conseguir um patrocínio, pra conseguir um apoio, pra conseguir uma visibilidade. Se não, é mais uma, entendeu? É mais uma atleta. Uma desviada parede. Sim, exatamente. Tanto que, falando da Ronda ainda, na luta dela com a Beth, acho, que é brasileira. Quando ela ganhou, era tipo, ai, ela ganhou porque ela é mais bonita. Então, tipo, não foi porque ela era melhora, porque a Beth era feia e ela era bonita pra eles, sabe? Então, tipo, não tem mérito. Essa competição, né, da estética feminina. A competição ali não é estética, gente. Diminui totalmente o mérito. Fica uma coisa tão rasa, né? Tipo, você diminuir a, ai, simplesmente uma situação de uma briguinha. É muito raso. Inclusive, a gente é criada pra isso desde pequena. Mulheres são rivais. É. Você tem que competir com aquela mulher ali. Você não é amiga dela. Tanto que falam que, ai, amizade feminina é falsa. Amizade masculina é mais verdadeira. Tanto que tem muita mulher que fala que se orgulha de ter mais amigos homens porque eles são mais confiáveis. Então, tipo, é uma coisa enraizada em você, não é? Porque realmente é isso. Então, agora mais um bloco. A gente fica por aqui. Já volta aí no último bloco do programa Hashtag de hoje. Até já. Vem aí. A 15ª Mostra Jaguatirica. Dia 30 de novembro, às 7h30 da noite. Produtos audiovisuais em um só lugar. Não perca. No Teatro do Campus Taquarau. Aqui na Unimap. Fala, moçada. Aqui é a banda Dona Zaira. Estamos aqui na TV Unimap também. E a gente quer desejar para todo mundo um Feliz Natal. E um ano novo cheio de coisa boa. 2016 vai ser lindo. Muita felicidade. Muito som para todo mundo. E vamos que vamos que o som não pode parar. Vamos para parar. Vamos juntar. Woo! Último bloco do nosso programa Hashtag. E hoje nós estamos falando sobre o sexismo e a discriminação do sexo feminino. Bom, agora para encerrar, acho que um assunto aí que também teve um grande bafafá na imprensa nos últimos dias foi o Enem. onde 7 milhões de estudantes tiveram que pensar sobre o feminismo e a violência contra a mulher. Olha o tapa na cara de alguns machistas, né? Porque a gente vê... Eu até cheguei a compartilhar uma publicação no Facebook que ano que vem as universidades federais, principalmente, vão ter os alunos... Quem ingressar na faculdade, quer dizer, que teve uma boa nota do Enem, vão ser estudantes lindos, né? Porque já vão ter uma conscientização maior. É bom, por um lado, até coloquei aqui... Como será que essas pessoas, até os avaliadores, vão entender, né? E ter a visão do que os jovens, principalmente os homens, pensam com relação a esses assuntos? E vocês, o que vocês acharam? Foi uma surpresa o Ministério da Educação trabalhar essas questões? Essa questão da violência contra a mulher? A gente viu aí, nas últimas semanas, acho que dois casos chocantes, né? As mulheres foram assassinadas. A Clara até chegou a dar o exemplo daquela questão... Ah, foi um crime passional, né? Foi... Mas não, né? É? É sempre passional. Ninguém tem direito, né? De tirar a vida de outra pessoa. É sempre passional. A história nunca é porque o homem acha que tem poder sobre a mulher. Coitado, ele tava apaixonado, o homem também morre, a mulher não morre por causa disso, tá? E na questão do Enem, eu acho que foi... Eu acho que pode não ter sido uma surpresa, porque acho que é um assunto que tá bem alta. Colocaram como... O que você acha sobre a violência da mulher? Eles afirmaram que ela existe. Afirmaram com números, com dados, não tinha o que contestar. Tá ali, existe. E eu vi muita gente falando, ai, porque o Enem é feminista, o Enem é de esquerda. Gente, quando a violência da mulher é um assunto de feminista e esquerda só, a gente tem um problema aí. Então, tipo, quem é de direita e os homens não tem noção nenhuma sobre o assunto. Não existe no mundo dele o assunto. Eu fiquei mais surpresa por ser tratado como um tema feminista do que com o tema em si. Porque foi isso que você falou. A partir do momento que você reduz o assunto da violência contra a mulher, que tem provas contra isso, que apontam isso, tem dados. E a própria delegacia da mulher que foi criada pra isso, você pega tudo isso e reduz a simplesmente, é uma questão feminista, é uma questão de esquerda. Você tá, não desqualificando, porque desqualificando a impressão que a gente tá desqualificando feminismo e esquerda. Mas você tá atribuindo isso simplesmente a uma ideologia. É muito raso você falar, ah, não, mas isso é um discurso de metodologia. Não, tem provas. Tem provas mostrando que isso existe. E pra mim, essa questão de, ah, é feminista. Você tá tentando tapar o sol com a meneira e fingir que isso não existe. A gente viu muitos homens, ah, mas também tem violência contra o homem. Tem, mas é diferente. Nesse caso, a violência contra a mulher, a mulher tá sofrendo a violência por ela ser mulher. Por ela, ela tá sofrendo a violência do estupro por ela ser mulher, da violência doméstica porque ela tem um cônjuge que acha que tem domínio sobre ela. É completamente diferente. Ah, tem violência contra o homem, do homem, sei lá, ter assassinado no assalto? Tem, mas não é porque ele é homem. Eu só tô tentando falar, ah, um homem lá, um homem é mulher, não, vou preferir assaltar o homem. São completamente diferentes, mas é muito difícil você colocar isso na cabeça das pessoas. Pra gente parece muito simples, mas é, não sei se é falta de vontade de entender ou se é realmente não quero entender. Eles ficam nessa de não pode segregar a violência. Violência é violência. Você não pode segregar porque tem violência contra brancos, violência contra negros, violência contra mulher, violência contra homem. Gente, não é assim. Por seus motivos, homem morre mais que mulher sim, só que quem tá matando os homens são outros homens. Eles não tão morrendo porque eles são homens. São outras causas, né? Sim, porque quem tá matando os negros não é porque, ai, porque não é o mesmo motivo dos brancos, gente. Tão matando os negros por racismo, tão matando a mulher por sexismo, sabe? Tem que ter um motivo. E nessas horas sempre aparece o, ai, não, mas não tem que ter essa divisão. Somos todos humanos, somos todos iguais. Não, não somos. Nós somos diferentes, nós temos gêneros diferentes, vivências diferentes, cores diferentes e cada um com a sua vivência sofre um tipo de violência diferente. Igual você falou, igual a Viridiana falou. A mulher negra tem uma vivência diferente da mulher branca. Uma pessoa negra sofre um tipo de violência diferente do branco. A mulher sofre um tipo de violência diferente do que do homem. Não tem, ai, somos todos iguais. Nessa hora, né? Porque na hora de julgar a mulher, não é todos iguais. Na verdade, somos todos iguais quando é alguém famoso da mídia. Mas aí, se é alguém normal, assim, que não é da mídia, fora da mídia, ai, você é vitimista, né? Ai, cansada de ficar escutando isso, ai, coisa da sua cabeça, né? Sempre assim, somos todos iguais. Se for uma Thaís Araújo da vida, aí sim. Aí, se não for isso, se for a Maria Joana da comunidade, mais uma na estatística, é, né? Inclusive, eu queria perguntar pra você, que tem essa de somos todos Thaís Araújo, somos todos negros, como Marilu, Maju, teve aquele jogador negro também, somos todos macacos. Eu queria saber o que você acha disso, porque eu vejo muita feminista do movimento negro falando que, na verdade, é uma ofensa, porque você não pode falar, eu não posso falar que eu sou igual a você, que eu não sou, você tem um movimento completamente diferente da mim. Então, tipo, eu não sou a Thaís Araújo, a vivência dela de mulher negra. Nesse caso, eu até concordo, porque você não tem a mesma vivência que eu tenho. E sobre essas campanhas ridículas que fazem, que soltam por aí na internet, é totalmente absurdo, é totalmente ridículo. É que nem eu falei, somos todos iguais quando é alguém da mídia, daí, ai, nossa, Thaís Araújo não merecia isso, a Maju não merecia isso, mas quando é alguém, quando é a Cláudia que foi arrastada por um carro da PM no Rio de Janeiro, não tem toda essa comoção. Então, somos todos iguais? Não, como falo, você está se sensibilizando, não segregando o que fala. É uma... você faz uma coisa seletiva, né? Quando é alguém da mídia, quando é alguém padrão, vamos colocar assim, porque Thaís Araújo é uma mulher negra padrão. Já a Cláudia, que era da comunidade que foi arrastada, não se compara a Thaís Araújo. E não teve toda essa comoção, certo? Então, essas campanhas, totalmente ridículo, perde, acaba até perdendo o foco da coisa. Que a gente denuncia racismo, que a gente denuncia preconceito, todos os outros dias. Todo dia tem o caso de uma mulher, tem o caso de algum gay negro, né, que sofre alguma coisa. A gente está lá falando, né, debatendo isso, aquilo, todos os dias. Aí chega um caso desse, pra gente não é novidade. Pra gente não é novidade. Ah, a Fátima Bernays coloca todo dia no programa dela, um dia na semana, ela reserva o programa pra falar sobre uma pauta de racismo. Pra mim, pra outras meninas, pra outras pessoas, pra comunidade negra, pro movimento negro, não é novidade. Então não adianta vir, ah, somos todos isso, somos todos aquilo. Pra gente não é novidade. É uma coisa que não resolve. Thaís Araújo já tem 70 pessoas cadastradas que estão sendo investigadas. A Cláudia, até hoje, não vi se teve punição. O mais triste dessa sua fala é você falar, não é novidade, né? Não é novidade. É duro tu falar, é uma coisa rotineira que a gente já está cansado de ver porque acontece todo dia, né? É isso que é pior ainda, né? Igual eu falo, porque eu tenho mais raiva de saber que a gente se acha tão evoluído. A gente está no século XXI, daí não é, não é. E a gente está debatendo questões tão antigas ainda, né? Então será que, daí eu me pergunto, será então que a gente evoluiu? Sim. Será mesmo que a gente evoluiu? Ou seja uma coisa mais de aparências, né? Que evoluiu, fingir que está tudo bem, que todo mundo se adora, até dar uma pressionada. A gente está mais retrocedendo que avançando. Mas às vezes eu acho que também a culpa, vamos colocar assim nesse retrocesso, é que a galera não pega, vamos ver, vamos pegar um livro de história bom, né? Sem ser essa história oficial que apresentam para a gente no ensino médio, nas escolas da vida. Vamos pegar e ler um pouco, né? Porque falta isso, né? A gente sabe do que a mulher sofre, a gente sabe do que o negro sofre, mas a galera não quer ler, né? Não vai lá atrás, vamos parar um pouco e ler, né? Para ver o que realmente aconteceu, para ver o que realmente acontece, né? A galera não faz isso e é isso que me deixa um pouco irritada. Porque não vai buscar uma fonte, né? Pega, ai, a primeira coisa do Wikipédia, pega e joga num debate. Não é bem assim. Você tem que saber o que... Então pega o que viu na televisão, né? Se a televisão fosse algo totalmente empaizual. Pega um senso comum e carrega. É, e carrega eternamente aquilo. Tira o cavalo da chuva, tipo... Ai, porque as cotas são absurdas. Não tem que ter cota porque eu não sou racista. Por que que eu que não sou racista é o que dá espaço negro, sabe? Não fui eu que escrevi Zé. Gente, eu tenho amigos... Aquela questão do que eu não sou racista, eu tenho amigos. Eu tenho amigos. Eu namorei uma negra. Minha mãe é negra, não diga. E até a questão dos gays mudando um pouco o foco. Imagina, eu não sou homofóbico. Eu tenho amigos gays. Porque quando começa com essa frase, a gente já... Até respeito. Voltando no que ela falou das cotas e... Ai, não é que a pessoa tira o cavalinho da chuva. Foi o caso da menina da USP de São Paulo, que começaram as velhas fichações da USP, né? Da maravilhosa USP. Xingamentos racistas contra ela. E ela parou uma aula. Não lembro de que curso era. Ela parou uma aula. A maioria das pessoas da sala eram brancas. E ela fez um discurso lindo. E no final ela falou... Não sei se vocês acompanharam. Ela falou que vocês nos devem até a alma. E vocês, brancos, não devem até a alma. E o que choveu de gente falando que... Ai, eu não tenho nada a dizer com isso. Eu não sou racista. Eu não estou devendo nada para ninguém. Tipo, desqualificando totalmente a fala da menina. O discurso da menina, né? Caramba, né? Mais uma vez. A pessoa não vai. Não volta lá atrás para dar uma lida. Para entender melhor o que ela acabou de falar. Ai, não. Ah, não. Eu não sou racista. Eu não tenho nada a dizer com isso. Eu não estou devendo nada para ninguém. E eu acho que falta, assim, também empatia. Porque eu já fui contra as contas. Eu já falei. Não sou racista. Minha melhor amiga é negra. Eu já fui também de falar esse tipo de coisa. Acho que todo mundo tem seus momentos. Porque a gente cresce com isso. É um negócio que está na gente. Mas a questão, assim, de você começar a procurar a vivência diferente. Foi uma amiga minha que eu adoro muito. Que tem um carinho gigantesco a mim faz um tempo. Que começou a me... No caso, ela é negra. Ela que começou a me dar essa outra visão. De falar, olha, não é bem assim. Não que funciona. Foi a partir dela contar as coisas. Eu vi a vivência dela que eu comecei a parar para pensar. E, é, realmente, eu nunca passei por isso. Eu não posso opinar se é uma coisa que eu não passei. Então, eu acho que falta empatia também. Também. Porque, ah, não devo nada para você. Não sou racista, não sou machista. Mas me ouça, entendeu? Tudo bem. Você pode não ter escravizado alguém. Você pode não ter assediado uma mulher. Mas ouça o que essas pessoas têm para falar. Para você saber o que você pode fazer para ajudar. Ao invés de simplesmente falar, ah, não, não tem nada a ver com isso. Tchau, sai. O principal respeite, né? O principal respeite. E não é até respeito. Inclusive, tem amigos que são... Não, respeita. Aí, sim, é um ser humano. Você tem que respeitar para dar um ser humano. Então, na essência, você tem que respeitar para cada pessoa, entendeu? E as pessoas adoram desqualificar discurso. Adoram. Nesse caso, mesmo da menina, eu vi o vídeo. E depois eu vi pessoas comentando que, ah, ela estudou escola particular. Depois veio toda uma série de ataques contra ela, porque, ah, então quer dizer que ela é negra, não pode estudar, ter uma vida boa, assim, vamos colocada. Começando totalmente a desqualificar o discurso dela, que foi muito bonito, né? Uma coisa que mexe com a gente. Desqualifica totalmente. Eu vi um comentário de um cara totalmente escroto. E ele falou que, ah, qual é o número da sua conta bancária que eu vou depositar para você o que eu estou devendo. Né? Né? É. Não, não sei. É. Fica cala a boca, né? É. Fica quieto. É. E eles adoram dar exemplos, tipo, ah, porque eu tenho um vizinho negro que ele é executivo, que ele é advogado, não sei, são exceções. Olha o Joaquim Barbosa, ele chegou... É, o Barack Obama. O Obama. O Oprah, olha o... Ele chegou um vizinho negro, como você pode falar de racismo? Mas é que aí que entra a questão, né? A vivência da pessoa. Não é a vivência dele, vai ser igual a minha. Não é? Não foi também. Tenho certeza que não começou do alto, né? Nesse caso. É a questão da vivência, né? Que nem você fala. Então, vou deixar agora uma reflexão para vocês que estão nos acompanhando. Segundo dados, uma em cada cinco mulheres do mundo serão vítimas de violência sexual. E aqui no estúdio temos nós quatro. E a Isa, que está ali fazendo a parte de produção. Então, quer dizer, né? Já fica aí um pensamento para vocês. E como toda a nossa conversa aqui, pesquisem sobre o assunto antes de tirarem qualquer conclusão precipitada. Principalmente no que se refere às mulheres, ao feminismo. Vamos estudar para conhecer mais sobre o que é esse movimento antes de criticá-lo. Minhas, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Foi ótimo. Bater esse papo, né? A gente não pode falar que foi uma entrevista. Foi um bate-papo mesmo. Que a gente pôde expor a nossa opinião, falar sobre esse assunto. Compartilhar um pouco, porque afinal não é fácil ser mulher, né? É um pouco. A gente tem que ser, como diz a Ritália, a gente é mais macho que muito homem, né? Isso é sim. E muito obrigada a você que nos acompanhou em mais uns programas Hashtag. Se você quiser acompanhar outros programas da TV Unimap, é só acessar o nosso site, que é tvunimap.com.br ou se procurar nas redes sociais. Tchau e até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri